O episódio de hoje tem três jogos pela liga inglesa. É hora da nossa reação, entrar no top 5 e buscar os líderes. E terminando o episódio, um jogo com o Tubar da Leverkusen fora de casa, buscando a liderança da Champions League. Receber uma proposta do Manchester United para ser treinador. É uma oportunidade única. Somente um louco rejeitaria uma proposta grandiosa como essa. Um grande clube, com maior poderio financeiro. Mas eu sou um homem de palavra. E é por isso que eu vou ficar no Notion Forest. Eu não vou desistir assim tão fácil do meu time. Vamos lá! O time está preparado. Vamos lá buscar recuperação no campeonato inglês. Vamos torcer contra os meus adversários. Ganhando aqui, a gente pode entrar no top 5. É fora de casa, mas vamos para cima. No ataque, eles têm o Veltwick, que foi o nosso holandês. Se você acompanha o nosso modo de carreira, ele é aquele jogador alto, que eu sempre colocava ele nos minutos finais para tentar umas cabeçadas. Ele é o atacante titular deles. Nessa partida, o Notion Forest tem que controlar todas as ações de jogo. Por mais que esteja fora de casa. Ih, cortou para dentro, Antônio. Chutou! Olha o rebote! Já vem o Notion Forest, pressionando. Olha só! Que chute! Por essa eu não esperava. Chutou de fora da área. Boa defesa, Adler. Vamos lá, galera! Presta atenção! Quem é que sobe? Quem é que sobe? Boa, Adler! De soco! Lá vem eles, Veltwick. Girou a bola. Vamos, vamos do bote! Sai, time! Boa roubada de bola, Marquinhos! Você continuou com ela, continuou com ela. A Somba Longa já vai abrindo na ponta. Que balão para a Somba Longa? A Somba Longa, invadiária, invadiária! Cruzou! Perfeito! Quase que entra na cabeça do Dipei. Isso, Cristoforo! Boa, ladrão de bola! Isso, nas costas! Que beleza, que beleza! Vamos de primeira! Gol! Um erro do goleiro na saída de bola. O matador, a Somba Longa, pega de primeira. Olha só! Ela pingou ainda e a Somba Longa chutou, mas o goleiro deles colaborou. Valeu, Rui Patrício! Que erro deles! Errou o tempo da bola, 1x0, nós tínhamos pores. Vamos continuar na mesma pegada, garantir esses três pontos. É a recuperação! Klein com ela. Quem é que vem? Klein vai entrar com bola e tudo. E olha só a jogada do Klein! Olha o golaço! Quase! Ele foi egoísta! Ele podia ter tocado, não é? Vai jogar na área. Sobe, time! É muito perigoso essa jogada da área para o Veldwick. Mas lá vem o Notian Forrest. Quem é que vem junto com ele? A Somba Longa está sozinho. Ih! A Somba Longa tirou um! Deixou o Sterling na cara do gol! Faz o gol, Sterling! Faz o gol, Sterling! Três substituições logo de cara! Malpey, Felipe Melo e Talisca! Vamos manter a nossa mesma pegada e garantir esses três pontos! Lá vai escapando ele! Quem é que vem? Quem é que acompanha ele? Quem é que acompanha ele? Vai sozinho então, Antônio! Faz a porcaria desse gol! É muita chance que eu estou perdendo. Não acredito! Boa! O que importa é os três pontos e isso a gente conseguiu. Não foi dessa vez que a gente entrou no top 5. Mas empatamos mesmo o número de pontos que o Everton e o Chelsea. A gente está chegando lá! Um dia chuvoso. Meu time está totalmente recuperado fisicamente. Mas eu vou tirar o Cristóforo e colocar o Felipe Melo. Talisca vai voltar na meia central. Com isso o DP volta na sua posição original. Vamos lá, galera! Buscar mais três pontos. A fase está boa. Não podemos deixar a peteca cair. O tempo não é favorável ao nosso estilo de jogo. Então vamos tentar alçar bastante bola na área. Que a Somba Mita eu sei que ele não perdoa. Adler realmente encontrou seu bom futebol. E com isso o Nottingham Forest está subindo, pessoal. Olha só! Livre! Vai chutar! Boa, Adler! Acorda, caramba! Vamos lá! Quem é que vem? Quem é que vem? Sobe, time! Está sozinho dele! Chutou! Tira em cima da linha, Ruben Neves! Inacreditável! Marquinhos com a bola! Segura ela, Marquinhos! Segura ela, caramba! Boa! Vem, 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 time! Sobrou! Passou uma longa! Estamos jogando como se a gente estivesse fora de casa. Que isso! Ele encontrou um bom momento, cara. Um primeiro tempo que o Nottingham Forest não jogou bem. Vamos valorizar mais esse posto de bola aqui, gente. É em casa! Tem que ganhar os três pontos! Capricha aí, gente! No escanteio! Ruben Neves! Na cabeça de quem? Ninguém, cara! Experimenta, Felipe Luiz! Depey com a bola! Cruzamento! A cabeça da Samba Longa! Ninguém! A zaga defende de novo! Tocou a bola! Talisca! Ajeitou! Depey! Trabalhou! Felipe Luiz! Conseguiu o cruzamento! Na cabeça de alguém! Boa! Felipe Melo faz o gol! Nottingham Forest soube controlar os nervos e assim a gente consegue nosso golaço! Felipe Luiz deixou o Depey! Cruzou na cabeça do Felipe Melo que só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol! 1 a 0 Nottingham Forest! Vamos lá, presta atenção nesse escanteio! Jogou no escanteio! Ninguém subiu! Opa! Já tinha sido falta ali, não? Eles vão querer usar mais uma bola na área! Olha o perigo! Vamos cercando o Nottingham Forest! Não deixou o cruzamento sair! Mas ele saiu! Cruzamento! Quase que a bola entra! 78 minutos! 3, 9 jogadores! Que nem eu falei, galera! Por 6 a 0, 1 a 0, significa 3 pontos do mesmo jeito! Olha só! O time dormindo! Quase que é o gol do Vila, cara! Pô! O Antônio ganhou a soma longa! A soma longa tá machucada! Girou! Malpei! Pedala Malpei! Ih! Vai entrar com bola em tudo! Chuta Malpei! Defesa do goleiro deles! Vamos à cabeça! Essa bola não vou jogar na área! Segura a bola aí na bandeirinha! 5 minutos já crescem! Alçou na área! Tira minha zaga! Boa! Mais 3 pontos! É isso o Nottingham Forest! Tá tudo embolado agora, galera! Terceiro, quarto e quinto com 24 pontos! O Liverpool e o Spurs estão um pouco à frente com 28 e 32 pontos! É, cara! Vai ser difícil tirar esse título do Liverpool do jeito que eles estão jogando! Último jogo da Barca's Premier League no episódio de hoje! Por mais que eu esteja no top 4 do campeonato inglês, eu tenho que colocar o time em reserva! Porque minha força máxima tem que estar no jogo contra o Bayern Leverkusen! Para esse jogo, eu vou com 6 jogadores reservas! Mas entre eles, tem jogadores bons! Como o Antônio e o Cristóforo, que foi titular até o ano passado, que perdeu a vaga para o Felipe Melo! Queria poder usar o time titular, mas infelizmente não dá, pessoal! Então com isso, eu tenho um Akpon improvisado de meia central, que vai tentar passar a bola para o Assomba Longa! Tiremos no reserva o titular, a gente tem que manter o mesmo futebol! O mesmo estilo de jogar, vamos lá dar o nosso melhor! E se a gente arrancar, pelo menos um pouquinho aqui, já estamos no loop! Vamos com a bola! Ih, jogou para o chinês! Esse cara é rápido! No cruzamento, sozinho! Modo, Sander! Tem que ficar prestando atenção nas pontas, o cara é muito rápido! No meio do Marquinhos e Medeiros, sem chance! Alpeio, achou o Somba Longa! A Somba Longa girou! Faz o gol, Somba Longa! Ah, meu Deus, a esquerda dele é muito ruim! A pior das hipóteses, eu quero só ir para o segundo tempo perdendo de 1x0! Vamos, Somba Longa, invade a área aí! Continua, continua, garoto! Continua! Olha o gol! Caramba! Caraca, velho! Ele chutou em cima do goleiro, mas se o goleiro aceita... 1x1! Estamos perdendo aqui no intervalo, pessoal! Sanderley jogando muito mais! Olha só o toque do Sanderley! Não está impedindo ele! Boa, Adler! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, mano! Olha que gol ridículo! Adler fazendo um milagre e o cara me entrega assim, cara! Já toca rápido! Vamos, Somba Longa! Pô, Antônio! Vai você mesmo, Antônio! Você mesmo! Faz a porcaria desse gol! Caramba! Sanderley chegando mais uma vez! Olha o cruzamento! Ih, ajeitou para trás! Tira, Adler! Mais uma bola para o Sanderley! Vai querer finalizar o jogo! Defende, Adler! Esse é o preço, cara! De você colocar um time em praticamente toda reserva! Deprimente essa derrota! Um erro ridículo do Medeiros impediu a nossa reação! Eu não fiz nenhum gol, mas... Poxa! Desanimei, cara! Quando tomei 2x0! Não tenho o que reclamar do Adler, porque ele jogou pra caramba! E se eu soubesse que eu perderia de 2x0, eu não teria nem colocado a Somba Longa! Com essa derrota, caímos para o 5º lugar e estamos sendo ameaçados pelo 6º, que é o Everton só tem 1 ponto a menos que o nosso time! O Liverpool ainda não fez o seu 13º jogo, então eles podem abrir mais pontos ainda! Tá sendo complicado esse ano aqui no Campeonato Inglês! A nossa saga no Campeonato Nacional fica para um próximo episódio! Agora é a decisão na Champions League! Barley Verkusen fora de casa! Eu vou pra esse jogo também torcendo por trás de Bilbao ganhado a Jax! Eu não tenho o que reclamar, meu time tá recuperado fisicamente, com exceção do Marquinhos, que tá um pouco cansado, mas a gente vai com o time completo pra Alemanha! Vamos lá, galera, buscar 3 pontos e tentar chegar ali no 1º lugar! Primeiro contra o 2º colocado! É um time de respeito, não tem nenhum o que falar! Kipling, Caniangolu, Sun, Belarabi, goleiro Leno, Champions League mais uma decisão! Segura a bola no ataque, tem a posse de bola e se der brecha, chuta de fora da área! Começa a partida! Mais um jogo pelo grupo C da Liga dos Campeões! Vamos, Klein! Já jogou pro Sterling! Sterling vai saindo nas costas! Olha o cruzamento! Passou um balonga! Que defesa do Leno! O Nottingham fora está controlando a partida! Olha só a entrada criminosa que eles deram ali! Mas o juiz deu vantagem! Olha o Felipe Melo invadiu a área! Chuta, meu filho! 31 minutos, o jogo tá sendo bem equilibrado! Olha o chute! Boa, Adler! 40 minutos, vamos prestar atenção no Atchamp Forest! Olha a tabela do Bayer Leverkusen! Vai jogar lá na área de novo! Subiu, sem marcação! Marquinhos tá fazendo ali, cara! Fica nele, mano! Não achou nada, Marquinhos! Sem chance pro goleiro de novo! Mais o cruzamento que a gente erra! Aos 41 minutos a gente toma um gol, cara! Olha o lindo drible do Sun! Sozinho! Ele quis pegar de primeira, cara! Se ele domina, tinha todo o tempo do mundo pra fazer 2x0! Klein dando um lançamento pra Somba Longa! A Somba Longa ganhou! E joga pra lá! Olha o finalzinho do primeiro tempo! Meu Deus, como essa bola não entra! A Somba Longa perdeu uma grande chance ali pra empatar! Na partida que a gente tá jogando bem, a gente toma um gol, cara! Vamos lá, segundo tempo! Dominando todo o tempo do mundo! Mais um cruzamento! Olha só! Tira daí! Sai, Notion Forrest! Sai! Bela Rabi segurando a bola! Bar Leverkusen vem envolvendo o Notion Forrest mais uma vez! Olha só! Mais um cruzamento que pode sair! Perigoso! Tira minha zaga! Vamos, gente! Sai de trás, Notion Forrest! Mais uma! Mais uma! Este ano não tá impedido, não! Não tá impedido, não! Ih! Que que é isso, mano? Já ia errando também! Olha só! Bela Rabi sozinho! Mais uma vez o Edder salva a gente! Segundo pau! Tira a Thaliska! Vamos, vamos, vamos! Vamos embora! Tem que vir alguém junto comigo, cara! Senão não dá, não! Vamos embora, Somba Longa! Isso! Toca pra trás! Tira a Thaliska do céu! Uma dividida! Final do jogo! Praticamente o Baylor Verkun se classificou em primeiro! Agora a briga é entre a gente e o Ajax! Um gol ridículo que a defesa falhou! A sorte é que o Ajax perdeu pro Atlético de Bilbao, mano! A gente continua em segundo! Não por nosso mérito! Mas se a sorte tá suindo do nosso lado, vamos continuar abraçando ela! Pessoal, no próximo episódio a gente vai decidir nosso futuro finalmente! Se vamos classificar ou não! Dá seu apoio! Notion Forest encontra o caminho das vitórias de novo! Tamo junto! Abraço e tchau! 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 Tchau!